Sofia. Sofia morreu vítima de cirrose hepática aos 22 anos de idade. Virava super simpática depois do terceiro copo, quando nem bem o dia amanhecia. Sofia mantinha sempre uma garrafa de vodka no alto da frigideire. Vodka é bom porque não congela, ela dizia, mas tem que ser russa, rebatia. À noite, quando a turma se reunia para dizer poesia, era sempre Sofia quem lavava a louça suja na pia. Depois, ela saía, pé descalços, coberto de tulis coloridos, confetes bem picadinhos de papel, espalhando alegria, recitando Lorca e seus amigos pelas ruas úmidas e frias da Coabipel. Sofia morreu de tanto que bebeu e vítima de si mesmo. Deve estar agora bebendo a esmo, toda vestida de nuvens, em algum cantinho escuro, de algum boteco sujo, bem lá no alto do céu. Poema do dia, essa beleza do Mauro Urich, nosso grande exponencial de cultura aqui em Santa. Tamo junto, Mauro, que é um cara que, dia 1º de abril, mas não é mentira, o Mauro tá de aniversário hoje, desejo muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom, de verdade, um forte abraço aí, Mauro. Fica com Deus, cara, tudo do melhor pra ti, muita poesia nessa vida, que eu sei que já tens, mas mais ainda. Valeu, Mauro, tamo junto. Galera, fica atento que tamo lançando agora o primeiro concurso de poesia do coletivo Poesia RS, com premiação em grana, valeu? Vai ser um concurso aberto ao público, então fica ligado, tanto no nosso canal do YouTube, ou nas nossas redes sociais, ou mesmo se tu trabalha ainda, curte o Face, bota lá, Poesia Santa Cruz do Sul, o grupo do Facebook, onde a gente sempre tá trocando alguns materiais, sempre tá trocando a nossa arte, expondo a nossa arte e se lendo bastante. E fica atento lá, quer participar do nosso poema do dia, esse é o caminho, ou faz chegar até nós aí, de qualquer forma que nós estamos juntos. Valeu, família, desejo um sucesso a todo mundo, uma ótima tarde, um ótimo feriado amanhã, e um ótimo final de semana, valeu? Gratidão por tudo, forte abraço e paz.